Olá, queridos, canal Apocalipse Final dos Tempos, 11 de outubro de 2021. Amados, nesse vídeo eu vou compartilhar uma experiência que foi vivida pelo esposo da irmã Kátia Silene. Minha querida, obrigada por ter deixado o relato. E a experiência dele, queridos, foi com a Nova Jerusalém. Mais um sonho mostrando a cidade de ouro. Então vamos ao relato, vamos verificar o que foi que ele vivenciou. Olá, irmã Gisele. Meu esposo também sonhou há uns dois meses atrás com a Nova Jerusalém. No sonho, ele estava sozinho em um lugar amplo, sem ninguém por perto. É como se fosse um campo bem verde. E, de repente, ele ouve uma voz por trás dele que dizia Olha lá, Cícero. Ele olha para o céu e vê uma cidade toda de ouro e pedras preciosas, brilhando como luz. Ele pergunta, mas o que é isso? E a voz responde, é a Nova Jerusalém. Ele ficou deslumbrado, imóvel, sem palavras. Então acordou, chorando de emoção, e me disse que nunca havia tido um sonho tão lindo como esse. E a voz responde, é a voz responde. E a voz responde, é a voz responde. E a voz responde, é a voz responde. E a voz responde, é a voz responde.